Música Dando sequência ao nosso fórum, mesa 1, abordagem geral dos problemas, temos na mesa a professora Teresa Toaz, que vai tratar as limitações e obstáculos à gestão pública. A professora Teresa é a nossa pró-reitora de desenvolvimento universitário aqui da Unicamp. Então, começarei aqui com a professora Teresa. Bom dia a todos. Bom dia, senadora. Um grande prazer tê-la conosco. Acho que é uma excelente oportunidade de compartilharmos e de estabelecermos uma relação produtiva e acadêmica com a nossa universidade. Agradeço muito a presença. Aprezados colegas da mesa. Bom dia. Bom dia, colegas aqui da plateia. Eu não sou especialista em gestão, e, portanto, talvez vá fazer uma apresentação que retrata muito mais a ótica como eu enxergo a questão a partir da minha experiência, não tão longa, com a gestão universitária, em particular, com a pró-reitoria de desenvolvimento universitário e aquelas coisas que eu tenho encontrado ao longo do caminho nessa gestão. Bom, eu quero colocar a questão da universidade dentro de um subconjunto de órgãos públicos com algumas particularidades muito importantes. Então, eu acho que a primeira coisa é olhar o cenário das universidades públicas brasileiras de um ponto de vista muito resumido e macro. Então, se nós olharmos o sistema público de universidades brasileiras, nós vamos ver que há um destaque para algo em torno de seis universidades, entre o conjunto das públicas estaduais, municipais e federais, nas quais, então, seis delas se destacam entre as 500 melhores do mundo. A Unicamp é um caso particular deste cenário de universidades públicas, e ela tem um destaque no cenário nacional no cenário internacional, por ser considerada em alguns rankings, sem dar uma importância maior do que os rankings têm, vamos ter aí um certo balizamento, mas ela se destaca entre as duas melhores universidades da América Latina. Bom, só que a universidade pública, ela tem uma outra dimensão que outros órgãos públicos não têm, desenvolvimento. E eu gosto muito dessas duas fotos que eu vou colocar aqui, porque é o exemplo da nossa universidade. Nós temos, para quem não conhece, um campus em Limeira, mas isso se passou aqui no campus de Campinas, isso se passou em Piracicaba, onde nós temos um outro campus, e a gente tem aí duas fotos, uma do início da Faculdade de Ciências Aplicadas, que é aquela foto de 2006, um terreno vazio, rodeado por uma região vazia. E alguns anos depois, além do nosso campus, nós temos ali um desenvolvimento induzido pela presença da universidade, que é marcante, e que ele se espalha, quer por aumento de arrecadação de impostos na região, quer por ser um polo no qual os estudantes se mobilizam, quer porque as famílias se mudam para lá, quer porque professores e funcionários da Unicamp se instalam ali e movimentam toda a economia local. Então, a universidade tem uma outra característica para a qual, em geral, nem nós mesmos damos importância, que é ser um polo de desenvolvimento regional. Ela não é apenas uma entidade educacional. E isso é particularmente importante na universidade pública. Então, eu acho que é importante, além desse reconhecimento que nós temos como entidade acadêmica, nós compreendermos essa nossa dimensão de indutor de desenvolvimento. Entretanto, nem tudo é, nem tudo são flores na universidade brasileira, e há várias análises feitas por organismos internacionais importantes, com os quais o Brasil tem assinado contratos e cartas de intenção, que é a universidade pública brasileira, ela tem uma característica de estar muito fortemente relacionada com a pós-graduação e com a pesquisa. Portanto, ela tem custo alto e, portanto, ela tem uma tendência de ter mais alunos de pós-graduação do que de graduação. E isso ocorre nas grandes, nas melhores universidades brasileiras. Isto é, ela é, a universidade pública é um local de formação de grandes lideranças que serão capazes de dirigir o país no futuro. e há vários documentos nessa direção. Entretanto, a universidade pública, ela deve obedecer a todos, todos, os princípios constitucionais que regem a vida pública, e eles não são pequenos, o número não é pequeno. Então, tem aí, e eu não vou falar todos, mas tem todos esses daí. são, e vocês podem encontrar a descrição disso nessa referência, existem outras, obviamente, mas há um marco legal que controla a vida da universidade pública que não é pequeno. E isto vale para todos os órgãos públicos, mas a universidade pública, ela tem outros marcos regulatórios, constitucionais, extremamente importantes, estão além dos princípios aí, que é a autonomia universitária. E eu acho que é aí que nós nos diferenciamos profundamente dos outros órgãos públicos, e isto não é pouco, isto é constitucional. E aí, então, é uma parte da nossa discussão, da nossa briga. Entretanto, dentro das universidades públicas, há um caso particular, que são as universidades públicas paulistas, que, além da autonomia constitucional, ela tem autonomia constitucional, porém, com vinculação orçamentária. Isto é, ela tem recursos definidos no orçamento anual do Estado e que decorrem, estão vinculados ao processo de arrecadação de impostos. Portanto, ela tem um um adicional de autonomia, que é gerir os próprios recursos, sabendo que aquilo é o limite do orçamento, que é a vinculação orçamentária. Bom, então, isto do ponto de vista regulatório, macro, é esta nossa situação. Só que nós temos, diferente de outros órgãos públicos, algumas outras complexidades que não aparecem em outros órgãos públicos. Isto é, as nossas decisões internas normalmente são colegiadas. Há um, uma vinculação entre os órgãos acadêmicos com decisões colegiadas e os órgãos administrativos com decisões colegiadas. e há um terceiro componente que complica, em uma certa medida, a nossa relação interna, que é uma vinculação visceral com os sindicatos. Isto é, os sindicatos estão dentro, eles não são externos. Eles frequentam o nosso conselho universitário. eles frequentam os nossos órgãos colegiados. Esse conjunto de assuntos, na maioria dos órgãos públicos, eles não existem. Então, além da complexidade legal, nós temos uma complexidade, uma dimensão política que não é trivial. E nós temos os órgãos de controle, a senadora já se referiu a eles, em particular, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Ministério Público do Estado de São Paulo, e também, nos casos de convênios com órgãos federais, o Ministério Público e o Tribunal de Contas da União. Bom, e a nossa vida, ela é, acho que a senadora também se referiu a isto, ela é fortemente influenciada por esta lei que controla, então, os nossos processos administrativos, os nossos processos de compra, de construções, de licitações, e toda aquela vida que a senadora já se referiu, que confere uma complexidade adicional. Então, os desafios da universidade, da gestão pública, eles passam por governança, acho que a senadora se referiu a alguns assuntos que claramente são assuntos ali de governança, a absoluta necessidade de redução de custos e maximização de resultados, a necessidade de modificações profundas nos processos administrativos com foco na atividade fim, a senadora se referiu a isto também, a sistemas de informação que dêem suporte à tomada de decisão que estejam alinhados com a nossa missão e a profissionalização das nossas atividades, dos nossos profissionais com redução de ingerências políticas no preenchimento de cargo. Acho que esses são os grandes desafios hoje da gestão pública. E, claro, a universidade, além desses, ela tem outros. Ela tem os desafios de gestão, como todo órgão público, e ela tem os desafios de natureza acadêmica, que não são... um interfere no outro, mas eles podem ter uma abordagem um pouco diferente. Num caso, a gente tem maior liberdade, os desafios de natureza acadêmica, e, em outros casos, a gente tem um grau de liberdade menor. Bom, então, para vencermos esses desafios de gestão, nós temos que ter uma governança que garanta eficiência e transparência, redução de custo, principalmente nas atividades meio, modificações profundas e processos administrativos com foco na atividade fim, a implantação urgente de TI e novas mídias para a qualificação e simplificação da gestão, e novas formas de relacionamento, e acho que a senadora se referiu justamente a isso. Nós temos que criar uma nova forma de relacionamento com os organismos de controle. entendendo que a universidade é diferente de outros órgãos públicos. Por quê? Porque ela tem essa dimensão acadêmica que tem uma dinâmica própria que outros órgãos públicos não têm. nos desafios de natureza acadêmica, e aqui falando de universidade pública, não vou me meter onde eu não entendo, são as privadas e outros organismos. Ampliação necessária de vagas, inclusão sem exclusão, o que eu chamo de inclusão sem exclusão? receber os alunos, ampliar as vagas, mas que esses alunos concluam o curso e não são jogados fora ao longo do caminho. a qualificação do ensino, a redução do tempo de titulação, a modificação dos perfis dos cursos, a TI qualificando o ensino e a inserção dentro da universidade, e isso é pouco feito em todas as universidades públicas brasileiras, da combinação das dimensões sociais e éticas com as dimensões ambientais de sustentabilidade como um requisito de complementar a formação profissional em todas as áreas, porque cada área tem a sua dimensão própria nestes assuntos. Significa, não é criar disciplinas novas, mas alterar as disciplinas com as quais a gente já está trabalhando. Então, é possível mudar ou é fácil mudar? A minha opinião é a seguinte, a universidade é um organismo num certo sentido conservador, não do ponto de vista intelectual, nem do ponto de vista acadêmico, mas do ponto de vista da sua dinâmica, e eu tenho um paradigma que para mim é muito emblemático, e aí vocês podem dar risada à vontade, que é o seguinte, isto é um monastério, patrimônio da Unesco, construção de 708, instalação dos monges beneditinos no século X, fortificada no século XIII. Tem alguma coisa mais conservadora que isso? Acho que não, não é? Bom, como é que ela é hoje? Continua sendo um monastério. Recebe 3 milhões de 200 mil visitantes por ano pagando ingresso. E tem a omelete mais famosa do mundo. Mudou. Mudou sem mudar. Eu gosto também dessas pilastras, porque mostro a solidez, a robustez. Então, para mim, as mudanças, elas não são incompatíveis com sólidas estruturas, entendidas, inclusive, do ponto de vista acadêmico, mesmo em instituições seculares e conservadoras. Portanto, há coisas que nós podemos mudar sem perder o nosso norte, sem perder a nossa visão do que deve ser uma universidade pública absolutamente qualificada. Então, como é que a gente vence esses desafios? Na gestão, nós podemos fazer, nós, universidade, assuntos internos, mudanças importantes, mas que, possivelmente, precisem de uma interface externa. As decisões, as mudanças, as inovações de natureza acadêmica são primordialmente internas. nós não estamos sujeitos a grandes ingerências internas. Esses dois assuntos, na minha visão, dependem de nós identificarmos para quem nós queremos mudar. se nós não tivermos clareza qual é o nosso público-alvo, qual é o assunto social que nós queremos interferir, isto é, quem é o agente que vai nos dar o norte da mudança, nós não conseguiríamos fazê-lo. E os condicionantes são de natureza política, política naquele sentido da negociação, da pactuação, da tomada de decisão colegiada, de natureza administrativa e de natureza operacional. Se der curto-circuito em qualquer um desses pontos, você não muda. E os requisitos, na minha visão, e acho que a senadora também ilustrou isto, o comprometimento da administração superior com a mudança. se não tiver, esquece, não muda. O convencimento, no caso das universidades públicas que tomam decisão colegiada, dos órgãos deliberativos de que as mudanças são necessárias. A senadora também ilustrou ali, se eu não consigo convencer o legislativo, não muda. Quando depender de projetos de lei. O convencimento dos órgãos administrativos de que as mudanças nos processos de trabalho são mandatórias. A senadora também ilustrou ali, olha, se não sentasse junto ali todos os órgãos da gestão do aeroporto, não mudava. A compreensão de que dos órgãos de controle, e aí já é uma ação externa, esta dimensão tem o dinamismo próprio. E dispor de pessoal qualificado para a mudança, senadora também tocou nesse ponto. Acho que é uma coisa muito importante. Isto é, se não tiver gente, não faz. Um exemplo nosso aqui, se a gente quiser qualquer, quiser comprar qualquer coisa, tem que seguir toda essa cartilha aí, indo lá, da descrição aos documentos e lendo todos esses assuntos aí para comprar qualquer coisa. Dá para fazer diferente? A Unicamp já fez. Nós criamos, nesta gestão, uma Câmara de Análise e Aprovação de Convênios, demorava nove meses, agora nós fazemos em um mês. Em um mês o reitor é capaz de assinar um convênio. Então, teve, como a senadora falou, pega todos os órgãos, senta junto e, então, um assunto que conseguimos equacionar. Outros nós temos mais dificuldades. Então, nós precisamos ter gestores desqualificados e comprometidos com a atividade e fim, porque se não tiver o comprometimento com a atividade e fim, o assunto pode andar, pode não andar. Para quem queremos fazer as coisas. Então, essa é uma apresentação, como eu disse, bastante informal do ponto de vista técnico, porque eu não sou especialista em gestão, mas essa é a angústia que ali na PRDU nós vivemos e talvez aí eu acho que existam algumas alternativas mantendo a universidade pública com seu estrito caráter de universidade pública, com regimes especiais para, por exemplo, construções, para, por exemplo, sistema de aquisição, sistemas de compras, etc., que nos livre um pouco das amarras da legislação atual. E aí, atuar politicamente nos órgãos de controle para que eles entendam que este organismo público é diferente de todos os outros. e talvez isto a gente tenha muita clareza dentro, mas talvez não tenha uma clareza fora. Então, obrigada pela oportunidade de falar e espero que a gente possa fazer um debate construtivo sobre esse assunto. obrigado. Aplausos 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 Aplausos